E eu sou o Kurojuto aqui nesse jogo chamado Slime Ranch É... Pra quem não sabe, eu já fiz um gameplay desse jogo, tipo, há muito, muito tempo atrás Eu acho que foi no começo do canal Sei lá, acho que deve ter sido em 2018 mesmo Mas... Dessa vez eu comprei mesmo o jogo que ele tava de promoção E dessa vez eu vou continuar aquela jornada lá de muito tempo atrás Se eu achar o vídeo, mano, se ainda tiver aí no ar E lembrar também, eu boto na descrição pra quem quiser ver a primeira parte Mas eu não sei se vai ser uma série Provavelmente não, porque eu nem sei jogar tão muito bem esse jogo Eu lembro que, tipo, você... Você pega esse negocinho aqui Que ele é meio que um dinheiro E você, tipo, dá pra comprar item, alguma coisa assim Ou você tem que colecionar... Eu não lembro direito, mano Eu sei que você tem que colecionar os tipos de bichinho diferentes Para cada Slime tem sua dieta específica A maioria prefere fruta, legumes ou carne Quando o Slime come, em seguida produz um plot Tá, eu acho que é tipo assim Eu tenho que conseguir alimentos para os Slime, né? Então provavelmente essa fruta Pogo é um tipo de alimento Quando ele come, ele produz esse plot aqui Ah, provavelmente... Ah! Ah, entendi Aqui... É verdade, eu lembro de ter feito isso aqui Eu tenho que dar comida para os bichinhos E eles meio que vão, tipo, cagar o plot Que dá pra comprar coisa, provavelmente, com esse negócio Deixa eu ver se esse aqui come alguma coisa Vamos ver se ele come Será que eles comem? Ih, não come não Eita! Ah, comeu, 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 comeu Tá, eu tenho um plot Eu tenho que conseguir mais, mano Eu tô... Uma hora eu lembro Ó, tá aí, ó Consegui, ó Mais, beleza Tá, tá ficando de dia Eu vou atrás de outros recursos Tá, esses aqui eu não preciso, né? Porque, enfim Ó, caraca, mano Vou ficar rico só aqui, ó Mas pior que eu acho que desses rosas Eu acho que nem dá muita coisa, tá ligado? Mano, eu lembro de vir nesse lugar Ah, aquelas bagas ali caíram já, ó Eu acho que eu vou pegar mais bicho desse Não, essa aqui eu não quero não Quero só dar a rochosa Que ela é mais diferentizinha Que isso? Ah Esse barulho, mano Que não dá pra pegar Ah, eu já peguei 20 20 plots Eu acho que não dá pra pegar mais que isso Eu só queria achar mais slime rochoso Pra eu poder, tipo, voltar com muita coisa Tá ligado? Eita, que falou que é perigoso aqui, ó Ixi Será que é perigoso mesmo? Ó Eu acho que eu vou dropar esse aqui E vou pegar as bagas Tipo, se pá, é mais Não sei se é de boa Ó Ah, é verdade Eu tenho... O que que é isso? O que que é isso? Mano, eu não sei Eu não lembro mais de nada Ah, pera aí Eu preciso de duas bagas Pera aí, deixa eu... Ah, não Acho que já tinha duas cenouras E duas bagas ali Pera aí, pera aí Deixa eu tentar tirar Ah, será que é só pra guardar isso aqui? É, é só pra guardar Ah, isso aqui é só pra guardar Deixa eu ver Estocagem adicional Aumenta a capacidade do silo Para quatro compartimentos Ah, é literalmente isso Slime rosa eu não preciso, né, mano? Tem demais lá Tem nem espaço mais Pra botar os bichos Ah, eu queria conseguir, tipo Fazer mais... Tipo, conseguir Ficar multiplicando meus bichos, sabe? Mas eu não... Eu não sei mesmo Como é que faz isso Ah, eu consegui vinte já aqui Pelo menos Bora lá, bora ver se eu acho Eu acho que tinha... Eu tinha deixado um... É, tinha deixado esse aqui Ó, mas... Cubo morango Olha o que que tem pra ali Bora lá, bora lá, bora lá Explorando, bora explorando Seria da hora se esse jogo fosse Desse multiplayer Será que tem multiplayer hoje em dia? Eu não sei Tá, deixa eu tentar voltar pra lá Mano, eu acho que... Eu nem sei, velho Como é que eu vou evoluir mais Tá ligado? Das coisas E agora, mano Eu vou dropar esses bichinhos aqui E vou tentar alimentar eles Tá Ah, um fugiu, um fugiu Pera aí, abastado Eu tenho que aumentar, mano Eles tão fugindo Ah, ó Tem um monte de cenoura agora GG Tem um monte de cenoura Como que eu faço pra... Ih, nem dá Tem tanto que não dá Ó, os bichos comendo cenoura Os bichos tão destruindo tudo Tá, pera aí Eu tenho que pegar Mano, meu Deus Tem muito bicho Tem muito bicho Eles tão fugindo Não foge não, desgraçado Mano, eu vou muito aumentar o negocinho deles Tá, eu tenho que aprender a aumentar o deles aqui, velho O desses aqui eu acho que nem precisa se pá Bora lá, rapidão Ó, eu quero ver quanto que dá Aquele dava sete Vinte e oito Nossa senhora Vou dar muita comida pra esses bichos Será que é tipo aqui, ó? Ah, é aqui, 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 ó Cerca alta É três e cinquenta Vou comprar Aí, agora não escapa mais não Essas pragas Eu vou tentar comprar desse aqui Ah, não dá, não dá, não dá Não dá porque eu tô com pouco Vou dar comida pra esses desgraçados, ó Ó, o outro tentando comer ali lá fora Ai, droga Acho que esses aqui estão cheios já, viu, galera Realmente eu acho que estão cheios Eles não estão comendo mais a cenoura Deixa eu ver Ai Pera aí Não me ataca não Ó, os outros ali com raiva Eles querendo comer, provavelmente Tá, vou dar algumas cenouras pra eles Não, não vou dar Não, não vou dar Não vou dar, não vou dar O que que é isso? Ah, tanque de água É só no tanque levar Jetpack Ó, é trezentos e cinquenta também Não é nem tão caro, não Eu achei que era mais caro Botas de corrida Eu quero muito o jetpack, mano O jackpack Só sou o jackpack mesmo Ó, já dá pra comprar o jetpack Aí, comprei Deixa eu ver como é que funciona Ó, ó Caraca, mano Isso aqui é muito da hora Isso aqui é muito da hora Ah, na verdade Eu preciso ir num slime pigeon Agora que eu me toquei Porque daí Eu venho aqui nas slimes E vejo o que que eles gostam de comer, ó Esse aqui ele gosta muito de beterraba coração Esse aqui gosta de galinha pedregó Pedregosa Cuborango Ah, esses aqui, ó Slime florescente Eles gostam disso, ó De cuborango Hum, não pode crer E esse aqui? Fruto, legume e carne Esse aqui come qualquer coisa, velho Ele, tipo, come literalmente qualquer coisa Slime slargo Ah, eu vi esse bicho aqui O berro Como é? Não sei Slime florescente Eu quero pegar muito esse bicho Mano Mano, não sei se eu vou conseguir Deixa eu dormir aí Amanhã eu vou lá Tá, dormir até de manhã Pronto E agora a gente A gente vai lá Eu tô pegando, mano Nem é tão difícil, não Eu achei que fosse mais difícil É lá na caverna, mano Que tem aqueles bichos Ó, eu tenho um e-mail Já, já Eu vou dar uma olhada Esses bichos do nada voando, mano É muito engraçadinho Ah, eu caí num canto O chinelo aqui que eu queria vir, não Cadê a caverna, velho? Cadê a caverna? Deve ser pra cá, ó Deve ser pra cá, deve ser pra cá Deve ser pra cá Não, não é pra cá, não é Porque eles explodem, mano É meio complicado Come, 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 come Eu não consigo pegar eles, velho Eu tenho que Ah, é porque Não é esse, não é esse Eles não, não Não são esses, não são esses Eu tenho que achar o certo Eu tenho que muito achar o certo Eu achava muito que era eles ali, ó Mas eles são tipo de outra cor e tal Só foge, só foge, só foge Bora pra longe, bora pra longe Que que é isso? Ó, tem um caminho aqui Vou olhar, vou olhar, vou olhar o que é Nesses caminhos aqui mesmo Uh Ai, meu Deus Eu posso Eu posso pegar Nossa senhora Vou jogar bem pra longe ali, ó Pronto, tá safe agora Espero eu, né Ah, dá pra fugir, dá pra fugir, mano Ó as galinhas Ó Ó Foge, 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 foge Tem um monte de galinha diferente aqui, mano Ah, galinha pedregosa Não consigo falar o nome Ah Eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir daqui Eu vou fugir daqui, senão não vai dar muito certo, não Foge, 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 foge Eu nem sabia desse caminho aqui Pega aí Oh Que nice Ah, ele gosta muito desse aqui, ó Pode comer, pode comer aí, galera Eu quero pegar só esse aqui, ó Eles dão em dobro agora Nossa, GG Eu sei até onde tem Nossa, deu muito, velho Ah, esse aqui ele faz tipo um negócio falso Ah, eles não podem Ixi, eles não podem comer esse rolê aqui, ó Eles não podem comer o lancezinho rosa Que eles ficam rosa E tipo, fica produzindo besteira, ó Pelo menos eu consegui esse plot aqui Esse plot, né, na verdade Que dá bastante, ó Nossa senhora Deu muita coisa Muita coisa mesmo Tá, ó Eu quero Eu queria dar uma upada, velho Nisso aqui, ó Pra ser sincera O sol adubado contém composto do lençol de musgo E minerais da pedreira índigo Faz com que as plantações sempre produzam a colheita máxima Irrigador O irrigador garante que suas plantações sejam sempre bem regadas Fazendo que cresçam duas vezes mais rápido O que ele é seu boneco ber... É... Birrel Estofado Projetado para manter os slime errantes Longe das suas plantações Simples, mas até rejeitante Vou pegar o irrigador Apesar dele ser muito caro Eu vou pegar logo ele Agora é só pegar logo tudo aqui, né É bem simplesinho, pra ser sincero Agora... Eu não sei pra qual que eu vou dar comida Ah, mano Os três viraram o negócio Ah, não E agora? Como é que eu faço pra ele ficar normal? Será que dá pra... É, acho que eles não vão comer tudo isso aqui não Mas tudo bem Os pobrezinhos devem estar morrendo de fome, velho Peguei tudo, peguei tudo, peguei tudo Tá, agora eu vou só... Dropar tudinho aqui, ó E esses grandão aqui, mano Infelizmente eu vou ter que fazer isso, ó Eu vou dar fim Foi mal, doido Mas... Até mais aí, viu Ele caindo Foi muito triste, velho Mano, mas eu tô ganhando dinheiro rápido Eu tô até impressionado Vou até ver se tem mais coisa aqui pra comprar Ó a caixa de música A caixa de música toca uma melodia suave E reduz a consideravelmente agitação dos slimes Rede aérea Uma rede aérea é uma barreira de força Que cobre todo o curral Ah, esse aqui é só, tipo, pra tampar, né O escudo solar O escudo solar mantém o curral em uma sombra suave Protegendo os slimes sensíveis à luz Coletor de plots Uh, isso aqui é muito bom Ó, um coletor de plots Aspira até dois tipos de plots De um curral em intervalos regulares Depositando-os em um tanque de armazenamento Desde que haja espaço disponível Caraca Autoalimentador Caraca, mano Isso aqui, quando você evolui, viu Deve ser muito da hora Deve ser muito massa Eu não tenho dinheiro suficiente Só pra colocar a cerca alta, né Hum Eu acho que eu vou juntar, mano Pra botar um coletor de plots Acho mais da hora Ah, é verdade E esse ornamento aqui Eu vou botar onde? Vou deixar aqui, pronto Tá, eu não vou sair de noite Porque eu acho que é perigoso Então bora dormir Mais uma vez Rapidão Deixa eu ver o que essa mulher precisa Ah, ela precisa de 23 Desse sete daquele Deixa eu ver Ó, o que que ela vai dar? Pera, ela vai dar só isso? Ah, mas ela dá um galo, ó E 250 Será que vale a pena, mano? Não sei se vale a pena Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu tenho seis Não tenho sete É, precisa O outro é bem mais fácil Mas esse azul é mais difícil O que nem quer saber, mano? Eu vou botar eles aqui, ó É 23 Eu vou tentar, vai Eu quero muito ver, tipo Qual é a desse negócio aqui Tá, beleza que vai faltar Na real Deixa eles aqui Porque vai que eles se multiplicam, né? Ó, já deram mais coisa aqui, ó É muito rápido, mano As coisas que acontecem aqui Ó, já dá pra Já dá pra dar uma upada aqui no galinheiro, ó Tá Vitaminador Cercalta Quanto que é o vitaminador? Eu vou comprar o vitaminador, vai Agora eles vão ficar, tipo Muito mais, né? Ó, eu acho que cresceu já Aqueles lá, ó Uuuuh Boa Agora eu tenho que ir atrás do azul, mano O outro ali já fechou É porque eu quero muito conseguir esse galo Pra saber se vai dar uma upada aí Num negócio Mas não sei Ó, tem uns aqui, tem uns aqui Pega, 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 pega Pegar o máximo, mano Porque lá já tá zerado Ó, esse gato aqui também Tô precisando Lá tá sem E eu tô bem Tô com um monte de galinha Daquele estilo lá Acho que de noite é perigoso, né? Ó, tem mais gato Tem mais gato As coisas melhorando É porque lá tem muita galinha Tem muita da... É, é, aquela galinha Pedre... Eu não sei falar, velho Pedregosa E ele gosta Ele dá, tipo, em dobro, tá ligado? Ele já dá, tipo, 24 plots Isso é muito... Quer dizer O plot dele dá 24 de... Ó, tá aqui os bichinhos Nossa, eu queria muito eles Nossa, eu nem acredito que eu consegui eles Vou voltar pra casa, mano Antes que não dê certo Mas... Ah, mas eu já sei, velho Qual é a deles É porque ele... Ah, ó, tem até mais, ó É porque provavelmente Eu já tentei Eu já consegui pegar eles Ó, mais ainda Eu já consegui pegar eles Só que... Provavelmente ele morreu Quando, tipo, ficou de dia, tá ligado? Ele deve ser sensível à luz Depois eu... Depois eu retorno aqui Com os que tá faltando Uh, uh, caraca Tá, calma, 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 calma Eu vou pegar Botar um... Uma rede aérea primeiro Comprei já Pronto, agora ele já não foge mais Ó o desgraçado aqui Fugindo, ó Tá, aí eu vou botar o gato aqui Eu vou botar os gatos aqui E vou tirar esses aqui Esse aqui eu posso dropar aqui Por enquanto O que eu não posso dropar É a slime fluorescente, mano É isso que eu não posso dropar mesmo Ô, droga Não, 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 não Acredito que eu fiz isso Ah, não, mano Que bosta Eu fiz muito errado Eu fiz a parada mais errada Que eu poderia ter feito Ah, mano Eu tinha tanto desses gatos Foi muito mancada Tá quase Tá muito quasezinho, mano Mano, eu acho que dá já Eu acho muito que dá Vem agora, bora ver Bora ver É, escudo solar Escudo mantém o curral Uma sombra suave Protegendo o slime Ah, tá Dá, 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 dá É agora, é agora Eu vou poder soltar os bichinhos, mano Bora lá Slime fluorescente Eu só não sei o que que ele come Eu tô com medo desses bichos Atacar eles, velho Tomara que não ataquem Eu vou dar uma pesquisada Tipo ali Pra ver o que que eles O que que eles comem Esse aqui era o meu maior objetivo, mano Ó, vamos lá Slime Fosforescente Ah, ele gosta de cuborango Eu tenho, eu tenho cuborango Cuborango Eu quero ver quanto Mano, será que ele dá muito de dinheiro, hein Se pá, hein Esse cuborango é um pouquinho difícil de achar É mais difícil que Eu vou botar pra cá Aqui Come Ah, eles não tão comendo mais Ah, tá vendo? O gato fundiu Ah, mano, isso aqui é Ah, não Os gatos Os gatos comendo o negócio é errado Eles tão comendo ainda Parem Não, eu tropei mais Que tristeza, velho Ah, eu tenho uns aqui ainda, ó Ainda bem Deixa eu pegar ele aqui Pronto, pronto Agora não tem perigo, não Pode botar o cuborango Eu tenho que lembrar disso Cague, me dei dinheiro Eu só quero ver quanto que vai dar de dinheiro isso aqui Só isso Ó Nossa, dá muito, muito mesmo É isso, mano O vídeo tá ficando muito, muito longo Eu ia gravar muito pouquinho, mano Já tá com hora de gravação Enfim, gente Muito obrigado por assistir até aqui Eu só queria ver como é que era o jogo É, já que fazia muito tempo que eu não jogava E ele é muito bom, mano Eu acho que eu com certeza continuaria Se não ficasse travando a minha live, mano Eu, eu Extremaria muito ele aqui Mas é isso, mano Muito obrigado E tchau 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 Tchau